Tava triste, tristinho Mas sem graça que eu tomo de uma grava na passarela Tava só, sozinho Mas só ele sabe tanto a história E o vilão de filme é o chanjão Tava no fogo que mandava ir rápido E o palácio do circo, a história Tava, 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 tava Ontem eu recebi o da grava Era você que era pra juro, o da lágrima Se não veio, se desse feliz E eu tenho o mundo, meia, vi que diz E o mundo te ama, o mundo te ama E o mundo te ama, o mundo te ama Todo o pessoal eu não pude Música